Um dos principais centros culturais de Porto Alegre, a Casa de Cultura Mário Quintana, no centro da capital, teve a primeira etapa da sua reforma concluída e entregue à comunidade. Com 12 mil metros quadrados, a instituição, que recebe cerca de 15 mil visitantes por mês, ganhou o restauro das fachadas e do telhado. Faz com que a casa agora seja, além de uma casa bonita, condensadora de cultura, uma casa segura também, em que as pessoas podem vir com tranquilidade e fruir tudo aquilo que a casa pode oferecer. O investimento na primeira fase foi custeado com o patrocínio do Banrisul, em parceria com a Associação de Amigos da Instituição. Segundo o diretor da Casa de Cultura, Mário Quintana, a segunda fase da reforma ainda aguarda aprovação junto ao Ministério da Cultura. O projeto é bastante complexo porque ele prevê, desde climatização nos teatros, também equipamentos técnicos para os próprios teatros, desde cabine nova, mesa de som, mesa de luz, iluminação cênica, sonorização, e também um outro viés que é a acessibilidade de conteúdo. Nós teremos filmes com audiodescrição, são 34 filmes que pertencerão ao acervo da Casa de Cultura, que vai percorrer o Estado, que pode ser utilizado para vários fins. Nós precisamos realmente que a cultura tenha uma posição política forte, porque não existe nenhum país, parte nenhuma no mundo, que se destaque social, politicamente, se não respeitar as suas raízes culturais. Esse é um dia histórico para nós, estamos recuperando esta belíssima Casa de Cultura, Mário Quintana. Para finalizar a cerimônia, a esquete Bente Vida Marmota, com direção e atuação de Lia Mota, emocionou os presentes. Mãozinha direita, pode ser? Lá em cima, por favor. Sem merce, é ridículo, gente, a minha é assim mesmo, gente. Obrigado.